Você chegou e eu descobri a paixão Foi de repente mexeu no coração Você me toca, eu já não posso parar Não vejo a hora, eu quero te encontrar Obrigada, agradeço a Deus Esse amor entre você e eu Apaixonada, sei o que me deu Foi um anjo que chegou na hora certa Um cupido me acertando a sua flecha Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Você me deixa louca só com o olhar E quando fala tem mistério no ar Você faz charme, mas não pode esconder Nasceu pra mim e eu Nasceu pra mim e eu Nasci pra você Obrigada, agradeço a Deus Esse amor entre você e eu Apaixonada, sei o que me deu Foi um anjo que chegou na hora certa Um cupido me acertando a sua flecha Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Amor, amor, amor Amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô Eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô Eu tô Apaixonada por você Com você Amor, amor, amor Amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô Eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Se é isso que se chama amor Eu tô, eu tô Eu tô Apaixonada por você 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 Amor, amor, amor Tchau, tchau.